A União Geral dos Trabalhadores e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo confirmaram a primeira leva de demissões das americanas. 50 prestadores de serviço foram desligados em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Enquanto isso, fornecedores buscam soluções para receber o pagamento das dívidas. No tabuleiro de xadrez que abriga por uma fatia das americanas, o jogo está apenas começando. Como fornecedores e acionistas foram pegos de surpresa com o pedido de recuperação judicial, a estratégia agora é ajudar a companhia a sair do buraco. E com um princípio básico, negociar sem priorizar um determinado grupo de credores. Os credores hoje, eles praticamente são os maiores interessados na recuperação da empresa. Então, se você bater na empresa, você está batendo em você mesmo. O problema é que, segundo analistas de mercado, a dívida da companhia pode ser de até R$ 10 bilhões a mais do que os R$ 41 bilhões anunciados. Isso porque alguns débitos não entraram no plano de recuperação judicial. Há, por exemplo, despesas trabalhistas, indenizações e recolhimentos previdenciários. A dívida pode engrossar ainda mais com demissões. Na análise dos especialistas, o que a companhia precisa agora é de credibilidade. Algo que ela perdeu por suspeita de maquiar os balanços. O mercado está em compasso de espera por uma possível injeção de recursos, principalmente por parte dos três acionistas majoritários. Mas isso ainda é incerto. Antes, é preciso mostrar que há luz no fim do túnel. Achar que, por algum milagre, alguém vai botar bilhões e bilhões de direitos numa empresa que, como você diz, é um avião em queda, não vai acontecer. É preciso mostrar assim que ele está estabilizado, que as turbinas estão funcionando. É um efeito bola de neve. Enquanto o mercado desconfia da capacidade de pagamento da Americanas, fornecedores tendem a endurecer as negociações. Os próprios fornecedores vão exigir uma condição de pagamento melhor. A confiança com a Americanas praticamente acabou. Então, para receber produto, para vender, os fornecedores vão exigir mais. E sem caixa, infelizmente, nenhuma empresa consegue sobreviver.